Prepare-se para o desencage! Prontinho! Agora sim, aos céus! Oh, mas que legal! É um buraco negro! São as melhores férias do universo! E aí? Estão todos bem? Onde estamos? Pela primeira vez, não faço a menor ideia. Você já imaginou morar com amigos de outro mundo? Moak, eu sou o Blink e eles são meus pais. Nika, encantada! E eu sou o Waldo! Outro ser! Esse é o Nox! Ele é o nosso bicho! O edifício não aceita animais, Felipe! Vão nos expulsar! É divertido! Às vezes complicado! É incrível! Uau! Gostei! E eu sou eu! E nós vivemos tão bem assim! Juntinhos a meu fim! Amigos de outro mundo! Nova série! Estreia 20 de julho! No Disney Junior! Isso vai ser complicado! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri